Vou deixar esse trecho da live porque eu vou tomar copyright por cover, com certeza. Essa música é muito foda mesmo. Pior que tocar em um instrumento musical é muito terapêutico, é bom demais, mano. Concordo. Começou no Red. Tá. Ih, Dunge, não morre não. Não, não. Não tem problema não. A Lui perdeu a wave toda. Na moral, isso é muito bom, tá? Ela perdeu dois creep. Eu não toco violão, galera, porque, mano, se eu tocar o riff de Stairway to Heaven aqui eu tomo copyright, mano. Aí é foda, né? Ah, o YouTube fica de sacanagem. Sai, hein? Tranquilo, tranquilo. Ela ainda não fez o blue, hein, eu tô de smite. Vou upar meu smite aqui agora. Será que dá pra invadir ou é uma lua, né? Isso que é foda. Pegou. O cara pegou aí, gente. O Gabriel tá de Guinea. Hum, Dust. Tá na fila a música, tá, Sentrys? A galera encontra o quê? Brown de misericórdia. Ah, não vou perder tempo aqui, não. Gabriel que tá fudido contra si, pô. Perdendo o Pijela em casamento assim não, Knuckles. Resetei a tarta. Tá. Dá tempo de eu fazer meu blue. O que que você veio, Gabriel? Gabriel morto. Agora a gente vai cacer ele pra Tartan, né? Meu Deus, ele morreu pro Cufra. É, Gabriel. Ah, Gabriel, a gente usa petrificado na guinea. Acho que ele só joga gold, mano. Se eu não me engano, ele não é bom em mais nenhuma outra lane, com todo respeito, tá, Gabriel? Vai lá, Marquinhos. Boa janta aí pra tu, meu nome. Nossa, dei dano nenhum na Lua. Nenhum mesmo, mano. Quem counter a Sissi, die. Ah, mano. Kalid. Kalid. A Sissi, mano, ah, sei lá, velho. Ela não é tão difícil de trocar, não. Tu só tem que tomar cuidado que ela vai ficar te pokeando, cara, tá ligado? Tu não pode ficar tomando poke dela que nem besta, não. Não tem jeito de me dar. Ah, não tem jeito de me dar. Não tem jeito de me dar. Ah, eu tenho jeito de me dar. Mais jeito, não. Ah, eu tenho jeito. Ah. Ah, ah. Ah. Cala a boca e pega o dinheiro Valeu pelos 10, meu nobre Quem fez a turtle? A Cici? Não sei Caralho! Pega o triple do pai, filho Acho que foi a gente que pegou Foi você Oxe, mas eu nem smitei Eu smitei a Karina e pegou na turtle Muito obrigado pelos donates Deve ter mandado uns 50 conto Nossa, muito obrigado, velho De verdade, mano Não, foi 38 lá Valeu, filho Galera, eu pedi pra vocês deixarem o seu like e se inscrever aí Porque é muito importante, beleza? E um aviso rápido aqui, cara A Montum tá mudando o Projeto Call pro Tik Tok Então, por favor, me segue lá, cara Tem um link na descrição aí Que tem todas as minhas redes sociais e o meu Tik Tok Me segue lá Queria monetizar o mais rápido possível E eu preciso de 10 mil seguidores Dá um puta de um trampo, né? Então, se você puder me ajudar, muito obrigado E eu também vou convidar vocês a conhecerem a Smile One Smile One é um patrocínio muito importante aqui do canal E é uma loja de diamantes maravilhosa Onde eu faço todas as minhas recargas lá É muito mais barato do que dentro do jogo, tá, galera? É insano mesmo, tá? Recarrega pela Smile que você não vai se arrepender lá Os preços são muito inferiores E por último, eu tô afiliado Tanto na Amazon Quanto no Mercado Livre Se você for comprar em qualquer uma dessas lojas Me deixa gerar o link pra você Que assim eu ganho uma comissão E você não paga nada mais por isso E me ajuda financeiramente, beleza? Então, continue com o vídeo Na Thales List eu falo... Quer dizer, eu falo os que eu lembrei, né? Não todos Tem que sair, Dust Morri Meu Deus Meu Deus, mano Falta o time Tá bom, foi só eu que morreu Lirar a Vexana Você acha que você mata o Bronze? Ele não tem a Mune Tem dobro dela aqui Vem embora Nossa, eu tô muito forte, mano Não se esconda Oh, quanto é que custa o Stardew Valley Vale mesmo, Dust? Ah, não lembro, velho Deixa eu ver aqui Tava vendo o speedrun desse jogo Dá uma vontadezinha de jogar Tá quanto? 5 Sem desconto nenhum 25? É É baratinho, velho Se pá Vira o Mesh é de promoção, hein? Tem um notebookzinho aqui Se pá, eu compro pra mim pra Clara Dá pra jogar Dá pra jogar Com uma conta só da Steel Multiplayer Não, né? Que eu saiba, não Caralho, o Kufru tá valendo neutralizado, velho Quebrada 2 Quebrada 2 do Mino Consegui tancar Tiro da tocha Ai, caralho O... Tem como jogar Stardew Valley V-Lan? Não, né? Nenhum jogo Existe jogo que ainda usa esse recurso? Deve ser, mas... Sejam humanos ou vergonhos Clérigos arrogantes Vocês sentirão a minha ira Tadinho do Gabriel, ele não acessa um curso O Gabriel não é meio kickado, assim Não sabe pensar Nossa, ficou muito forte, velho Todos serão julgados Sejam humanos ou vergonhos Clérigos arrogantes Vocês sentirão a minha ira Que Leslie doente, velho Gabriel acertou uma sentada Caralho, que solo brabo O que tá ali no meio? Morri, velho Entreguei neutralizado bizarro pra Karina Pro moleque Ah, eu vou adicionar essa música na playlist Em promoção fica 14 conto? O Stardust fica É nesse nível Nossa, mano Mas é do nada? Tem algum padrão? Não, né? Tem calendário De promoção Só que não sabe qual jogo vai ficar de promoção Mas tem Ah, tá Depois eu te mando Tá bom, me manda sim Pô, 14 conto vale a pena demais, mano Eu paguei 100 no Mine Sem chorar Na versão Java Na versão Java não Na Bedrock Eu ganhei a Java Achei que ia vir tickets Atacar um Titan Só no próximo sábado Ah, você usava Ban 6 Então Da música Eu não vou lembrar a música A música que tu mandou Eu provavelmente não vou lembrar mesmo não Mas é Ela é muito boa, mano Nossa Morri Essa ult dela Me dá muito dano, velho Tá bom se mataram dois em cima Não, mas é o Mine de PC, cara Tu tem aquelas launchers lá pirata Mas, nossa Dá problema demais, mano As launchers pirata Toda hora eu não consigo baixar Nossa Muito ruim, mano Launcher original não Só baixo lá o bagulho E pá E status, mano Aí, nossa Aí tem erro de DLL Tem Halloween Tem muita música boa A banda é bem É renomada, né, mano Uma banda clássica Aí De heavy metal Não sei se é Heavy metal Hard rock Sei lá Não se esconda Ui, da Caloo ísia Eu não Morte e violência nutrem minha existência. Eu nem vi que minha ult ia voltar, tinha acabado de gastar ela. 11 segundos minha ult, se não eu vou só grudar lá no Nexus. Agora é só grudar no Nexus, jogada mais básica de Argus. É Power Metal? Porra, o respawn foi extinto. Vai ter... Que noção. Caralho, mano! Não foi difícil pegar glória mesmo com tu pegando glória, mano? Com tu já no glória? O Bangas às vezes pode ser mole, né? O Bangas pode ser mole. Olha, a gente não perdeu, mano. Simplesmente. Gente, repetindo glória. Não esquece de analisar a minha conta, meu nobre. Vou analisar agora, meu nobre. Agora! Porra... Só pegar aqui rumo ao mítico. Pegamos aí o... Os frufruzinhos. Oxe, agora tem um selo de glória mítica pra skin? Eu não sabia disso aqui, não. Falei pra você, cara. Fica brilhando. Ah, tá bom. Agora sim, pelo menos... Mas... Só falta ser temporário. Só falta o selo ser temporário. Não, não. Eu acho que o selo não vai ser temporário. É, cara. Seria muito esculacho, mano, o selo ser temporário, velho. Não é possível, cara. Porra, mano. Mas tá bom. É, vou analisar a conta. É, ele fica brilhando mesmo. Ah, tá bom, mano. Pelo menos esse... Pelo menos esse incentivo de merda aí pra pegar glória. Tá bom. Caralho, mano. Porque nem o banner fica, mano. Vai se fuder, cara. Nem se banner fica, mano. Muito bosta isso. Muito lixo, velho. Muito lixo, mano. Pelo amor de Deus. Tá aí, glóriazinho da Season. 70 de winrate, fi. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, que bonito. Até que foi um bom enrante, mano. Pra quem tá jogando desde o início... Nossa, tamo jogando desde o início da Season. Nessa conta aqui. Ah, mano. Triozinho é bom demais, mano. Faça um trio, galera. Faça um trio, mano. Não, não joga solo, não. Rio bom. Vamos especificar, pelo amor de Deus. Não, mas é um trio do seu nível. Pra vocês evoluírem juntos, mano. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.